Começa amanhã o Festival do Conhecimento. Primeiro congresso 100% online da UFRJ. Professores, artistas e personalidades da política já estão confirmados no evento. Percebemos que a universidade não parou, mesmo com esse contexto de pandemia, mesmo tendo que nos reinventar. Muita coisa ainda estava acontecendo de forma latente na universidade. Apesar das aulas presenciais estarem suspensas, os projetos de extensão, os projetos de pesquisa não pararam, se reinventaram. E mesmo os estudantes não tendo aulas presenciais, eles também estavam produzindo conhecimento o tempo todo. E como não podem faltar shows especiais para animar as nossas noites de quarentena, se preparem para ouvir Elza Soares, destaque do primeiro dia de festival. Grandes nomes da universidade, como Ivana Bentes, Muniz Sodré, Dani Balbi, Roberto Medronho e a reitora Denise de Carvalho também são alguns dos nossos convidados. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri que eu fui convidado para participar desse festival porque falar sobre as coisas que eu acredito, estar envolvido nos movimentos e nas coisas que eu acredito sempre foi uma parada que está muito linkada à minha música. Eu acho que se apegar às coisas que a gente acha que realmente importam e estar ligado diretamente a elas. As atividades ao vivo serão transmitidas através do canal no YouTube Extensão FRJ, pelo Facebook Oficial da Universidade e nas redes da Mídia Ninja. A partir de amanhã, além das lives, você também poderá acessar playlists divididas entre oficinas, minicursos e debates, abarcando todas as áreas do conhecimento. No canal do YouTube da Pró-Reitoria de Extensão também poderá ser encontrada uma playlist exclusiva dedicada ao projeto Conhecendo a UFRJ. E estamos podendo estrear o projeto Conhecendo a UFRJ a ação contínua, que já era uma ideia que nós tínhamos de transformar o evento presencial, que é o Conhecendo a UFRJ, em ações durante todo o ano. Então vimos a oportunidade de estrear na programação do Festival do Conhecimento, esse projeto em que os estudantes e os professores puderam mandar vídeos falando sobre o curso, voltados para os estudantes do ensino médio que querem ingressar na UFRJ. O festival é aberto ao público e as inscrições para ouvintes permanecerão abertas durante todo o evento. Acesse o formulário de inscrição no perfil da Pró-Reitoria de Extensão aqui no Instagram, arroba extensão UFRJ. Acompanhe todas as redes para não perder nenhuma novidade e ficar por dentro de toda a programação. Eu sou Ana Flávia Pilar, de casa, para o TJFRJ.